Ai ai, esse primeiro noite na casa nova não foi muito boa, eu acordei com o sol batendo na minha cara Bem que a minha mãe podia comprar umas cortinas pra eu botar nesse quarto aqui, porque senão eu não vou aguentar Falando em mãe, deixa eu ver cadê ela, porque... Mãe? Pai? Mãe? Caraca, onde que... Mano, cadê minha mãe? Ela disse, não acredito que ela ainda tá dormindo, eu quero o café da manhã Mãe? Pai? Mãe? Pai? Pai, o que que vocês tão fazendo, mãe? Mãe? Oi, pai, oi filho Pai, o que que você tava fazendo? Eu nada não, eu tava só... Espreguiçando Minha caminhada, como é que é as coisas? Mãe, por que você não arrumou meu café da manhã ainda, mãe? Desculpa, filho, esqueci, eu vou lá agora, tá bom? Tá, vamos, é... Pai? Oi? É, por que que a gente resolveu se mudar pra essa casa logo agora? Ah, meu filho, essa casa é melhor, né? A vista bonita, a teracidade... Nossa, é bonita mesmo, hein? E mãe, o que que a gente tem pra comer hoje? Ah, pão Mãe, pão? Mãe, eu não quero pão Pai, por quê? Não, eu não vou querer comer pão Pai, come pão com a gente Ô, pai, por que que você tem uma casa tão rica e tão bonita e a gente tá comendo pão? É, por que, né, meu filho? Na verdade, pão é comida de rico Eu sou o cara mais rico desse Minecraft Você tem que se acostumar a comer pão Ah, não é não Porque a mamãe tava falando que o cara mais bonito, rico, cheiroso e lindo do Minecraft é o Steve O quê? Foi ela que disse Não, não falei nada não Ela que disse Não, não falei nada, amor Não, não falei nada Filho, fica quieto, não falei nada Pai, pai Foi ela que disse Eu não falei nada Ela falou Ela chegou em mim Você quer ver o que que ela falou? Não Ela falou A gente vai ter que conversar sério O que que você tá falando pra ele? Isso não pode falar Pra ele Tá Ela não falou nada, não Ah, tá Sua mãe é louca Ela não fala coisas assim É, mas Eu já sei o que que eu vou fazer O que que você vai fazer Eu não quero comer pão Tá vendo esse pão? Não faça isso Eu vou comer biscoito Tchau Peguei o biscoito É só meu agora Não quero mais saber O biscoito é meu Eu vou comer ele sozinho Eu vou comer Tchau, tchau Eita, tem outro pote de biscoito aqui no meu quarto Olha o tanto de biscoito que eu tenho Olha o tanto Eu não tô com mais fome Porque eu tô só comendo biscoito E você vai fazer o que? Eu já tô comendo Filho, por favor Pai, fala pra ela Que eu posso comer biscoito Tanto que eu quiser Não pode comer biscoito Você tem que comer pão Mas pai Eu gosto de biscoito Não pode Não discuta Olha Não é saudável Eu tô comendo biscoito Não é saudável Eu não tô ligando Joga fora Não, eu vou comer mais um pedaço Tá muito gostoso Porque eu gosto de biscoito Resolve aí, o filho é seu Nossa, mãe Eu não fiz o filho sozinha, tá? Vai lá brigar com o pai, mãe Já comeu biscoito demais Guarda o resto Sobrou Ah, tá bom Mas eu posso comer mais tarde? Por favor Mais tarde pode Tá bom então Obrigado, mãe Deixa eu guardar aqui Mas, ô pai O senhor pode me explicar um negócio? O que, filho? É O que é esse tanto de livro que o senhor tem aqui? Mas, primeiro Você já guardou o biscoito E fez o que sua mãe pediu? É Não vou Tá bom, pai Tá pronto Eu guardei E me fala agora que eu quero saber, vai Isso Bom, menino Esses são vários livros Sabia que eu fiz um livro? Há muito tempo atrás Eu escrevi um livro De como matar o Steve Você acredita? Um livro de como? Não Esse eu quero ver Porque, pai Daqui a uns anos Eu quero começar a matar o Steve também Igual o senhor Eu quero ser igual o senhor E ser tipo o deus do Minecraft Sim Um dia você crescerá E será que nem o seu pai Duando essas Casas imensas E o grande Título de matador de Steve Olha só Eu vou te mostrar o livro Mas tome muito cuidado Pois aí tem segredos valiosos Tá Deixa eu ler aqui Tá, tá, tá Parte 1 Ache o Steve Em qualquer lugar do Minecraft Pai, é isso mesmo? Exatamente Tem que seguir É, por mais que pareça ser besta Mas tem que seguir as regras Pra você conseguir matar o Steve Parte 2 Sequestra o Steve E mantenha em cativeiro Pai, você tem que sequestrar o Steve É, bom, né Tem que fazer o que tá no livro Pra você conseguir matar o Steve, né Mas pai, não era melhor Só meter uma bala assim na cabeça dele Pou, pou, pou Não, não O Steve você tem que fazer Desse ritual Ah Se não for nesse ritual Ele não morre E a parte 3 Mate o Steve E lembre-se que ele tem 10 corações Fim Pai, acabou o livro Era isso? Sim, são regras poucas Mas são as regras Essencial Pra se matar Mas é fácil? Bom Não é tão fácil assim Mas um dia você vai conseguir Você vai ver Tá, pega o livro aqui Deixa eu ver o que mais eu posso Mexi em uma arma Pai, eu quero uma arma Não, não mexa nisso Isso é perigoso Tem, tem armadura Pai, eu tô atirando Pai, meu Deus Pai, eu tô atirando Pai, eu tô Pai, eu tô Pai, eu tô Pera, pera Me dá essa arma aqui Eu tenho uma arma Eu tenho uma arma Ninguém vai me pegar Eu tenho uma arma Pai, eu vou atirar em você Pai, eu vou atirar em você Pai, eu tenho uma arma Eu vou quebrar tudo Eu vou quebrar tudo Eu vou quebrar tudo Eu vou quebrar a arma Eu tenho Pá, pá, pá Eu vou quebrar todos os ídios daqui Vocês vão fazer Anda Me dá essa arma aqui agora Fica aí, sim Eu vou quebrar tudo Eu vou quebrar Pai Vamos fechar ele aqui Não, não, não Eu vou quebrar tudo Abre agora Abre agora Eu vou Ah, eu vou quebrar os vídeos Meu filho Me ama Me ama, me ama, caiu Me ama Eu peguei, eu peguei de volta Pronto, pronto, pronto Esse aqui eu vou quebrar Eu vou quebrar tudo Ele é um problema Vem Tá, eu tô atirando Eu tô atirando Pai Pai Acabou a bala Me dá essa arma agora Ah, que chato Acabou a bala Olha o que que você fez aqui Você quebrou os vidros Pai, que que é isso aqui, pai Que o senhor não me mostrou Não, não pode entrar aí Não entra aí É o calabouço? É o calabouço secreto, pai Não, não entra aí Pai, deixa eu ir lá, pai Você não pode ver o que que é isso aí Vem pra cá Pai, por quê? Não entra Não, vem pra cá Não pode Ai, agora eu quero entrar Pai Por favor Não pode Vem pra cá agora Pai, eu vou pular Pai, eu vou pular Não vai Pai, eu quero entrar Mas pai, eu quero ver o que que tem lá embaixo Não, mas não pode ainda não Como é que eu vou ser um super vilão igual o senhor Se eu não posso nem ao menos conhecer o que tem lá embaixo da minha própria casa Mas por enquanto não, são coisas de adulto Você não pode saber disso agora Vem, vem pra cá Ah, quer saber, quer saber mesmo? Ah, eu tô vendo Eu tô vendo Ai, meu Deus do céu Ai, ai, meu, ai Pai, me ajuda Pai, machucou Ai, minha perna tá doendo Pai, me ajuda Tá vendo o que que eu falei, tá vendo? Ai, tá doendo Meu céu, a gente falou Eu te falei pra você não fazer isso Agora aí, tá vendo? Machucou a perna Pai, o que que tem ali, pai? Meu filho, agora sobe pra mamãe cuidar Pai Não, não vem pra cá Vai, sobe, sobe Sobe pra mamãe cuidar Pai, o que que tem? Pai Não Pai É o Steve Pai Pois é, né Descobriu Pai Adianta falar É Eu tô mantendo ele em cativeiro aí Já tem bastante tempo Eu ia te mostrar um dia Mas você, né Como é curioso Mas pai Você mentiu pra mim Você falou que tinha matado o Steve Pois é, meu filho Mas eu estava aguardando pra gente matar ele junto Nós dois íamos matarem ele E você acaba com a surpresa que eu ia fazer pra você Ah, então quer dizer que era uma surpresa pra mim? Era uma surpresa pra mim, pai? Era uma surpresa, né? Ah, então agora eu tô feliz Agora Por que que ele é mudo? O Steve não fala nada? Não, é porque esse vidro aqui é a prova de som Ele não consegue ver a gente também Ih, será que ele é a prova de soco também? Pá, 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 pá Não, meu filho Mas deixa pra outro dia Outro dia a gente faz isso Você vai crescer um pouco mais pra você Ih, mas pai E se o Steve conseguir sair dali? Ele não vai conseguir sair daqui Está muito bem trancado É a prova de fuga É a prova de Steve essa cela? É a prova de Steve? A prova de Steve também Ah, então eu posso vir Ele já tinha muito tempo Ah, então que Pai, há muito tempo Você nunca me contou Bom, já disse Não é a hora de você saber disso Não era pra você estar aqui Vai, vamos subir Ah, mas a gente pode vir aqui outro dia Vim dar uma surra nele Bem tipo Pá, 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 pá E daí Pá, pá Outro dia Ah, tá bom então Vamos Tchau, Steve Ele não vai me ouvir Mas eu vou te quebrar todo E você vai morrer, Steve Tchau Tchau, Steve Agora anda, vamos Vamos, vamos, vamos Nossa, pai Eu mal espero pra vir aqui Batendo esse Steve com o senhor Pois é Mas deixa isso pra outro dia Agora você Pra você conseguir matar ele Tem algumas técnicas E eu só vou te ensinar Se você começar a obedecer a gente Você tá muito levado ultimamente Ah, tá bom então, pai